Ah, bichano, você é meu bebezinho, seu fofucho! Ah, certo, o desafio! Hum, desenho, bichano! Ah, ok, adoro desenhar gatos! Adoro gatos em geral! Vai ficar ótimo! O que ela tá fazendo? Tá escrevendo a palavra cat? Quê? Ai, meu Deus, aqui não é curso de inglês, amiga! Ok, hora de usar minhas habilidades felinas! Vou começar com um círculo! Os gatos podem ser redondos, claro! Principalmente se for rechonchudinho! Hum, pra onde devo ir agora? Hora de transformar minha palavra em algo ainda melhor! Vou começar desenhando a carinha! Não posso me esquecer dos bigodes! Ok, a cabeça tá pronta! Agora um traço longo e ondulado pra formar as costas e a cauda! Que gracinha! Opa, parabéns! Vamos ver seus gatinhos! Tcharam! Aqui está o meu gatinho! Bem, acho que esse é o meu! Eu me distraí! Bem, não dá pra vencer com um desenho inacabado! Então a vencedora é óbvia! Uou, consegui! Eu e meu gatinho vencemos mais uma rodada! Eba, biscoito recheado! Adoro! Hã? Temos uma folha de papel! Oh! Algo está acontecendo! Lá vem a magia de novo! Veja, é uma casquinha de sorvete! Que fofinha! Parece bem gostosa! Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade! Oh, não brinca! Ei, deixa eu ver isso aqui! Vai ser divertido! Oh, sem mãos de novo? Que chatice! Tudo bem, eu tenho minha mão e meu pincel! Pronta para pintar! Acho que vou começar pelo vermelho! Hum, vou pintar esse sorvete! Vai ser bem legal! Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem! Tenho vermelho, amarelo, azul e principalmente branco! E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem! Hum, olhe pra ela usando livremente toda essa tinta! É melhor eu começar! Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca! Eu sei que consigo! Legal! Só tenho que começar a adicionar alguns fontes de tinta no papel! Preciso de um pouco dessa cor também! Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui! Oh não! Está ficando terrível! Bem, acho que inventei algo novo! Tcharam! Pelo menos é colorido! É o que eu penso! Acabei a minha casquinha de sorvete também! Veja! A técnica de esfumar que usei ficou ótima! Eu amei! Uou! Virou um sorvete de verdade! Bem como esperávamos! Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também! Hora de provar! Espero que seja bom! E é! É muito bom! Aposto que você queria ter um sorvete também! O que você acha que vamos ganhar dessa vez? É tão emocionante! Ai meu Deus! Veja! É um sapinho fofo! Olha só como ele pula saltitando e coaxando por aí! Bem, estou pronta para fazer uma obra de arte com um sapo! Uou! Eu também! Eu amo rãs e sapos! Já vou preparar meu papel! Uhul! Duas mãos! E você ganha uma de novo! Parece que vou usar este marcador agora! Vou começar fazendo duas metades de coração! E conectá-las por baixo assim! E então desenho um arco em cima! Olha esses dedinhos fofos! Que amor! Já desenhei os olhos! Então agora eu preciso começar a colorir! Eu tenho que usar verde, é claro! Ele é um sapo de respeito! Eu uso as duas mãos dessa vez! Eu deveria ser capaz de fazê-lo duas vezes mais rápido porque... Bem, com as duas mãos, né? Está ficando ótimo! É uma estratégia fantástica! Ela tinha razão sobre os dedos das mãos e dos pés! São muito fofos mesmo! Tudo bem! O contorno está completo! Hora de começar a colorir! Isso está indo bem rápido! Embora talvez não seja tão delicado! Tem que ir mais rápido! Está saindo fumaça aqui! Que raios? Como você começou esse fogo aí? Caramba! Bem, acho que terminei com meu desenho de sapo! Acho que eu estava colorindo rápido demais! Bem, meu desenho não pegou fogo e aqui está! Não é lindo? Ah, o que é isso? Um sapinho de goma! Deve ter vindo do meu desenho! Hora de agitar essa folha! Sacudido! Uau! Que monte de sapo de goma! Ah, meu Deus! O sujeiro é tão bom! Parece melão! Eu vou dar uma mordida nesse! Não posso esperar mais! Uau! É ótimo! Eu realmente amo balas de goma! Uau! Que diabos você está fazendo! Não deveria comer mais devagar? Não! Eu gosto demais para desastranhar! Estou tão entediada! Eu sei como acordá-la! Que tal um pouco de karaokê? Hã? Ah, não! Tudo menos isso! Tchau! 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 As fadas da morte... Ashley! Pare! Isso é muito ruim! Meus ouvidos estão doendo! Ashley! Acho que isso não é bom! Acho que você deveria baixar o microfone! Oh, yeah! O quê? Ela ainda está dormindo? Não, mamãe não quer ir para a escola... Acho que ela não é uma fã... Quem disse que ela sabe cantar? Nada ainda? Que público difícil... Mas... Ei, sente aí! Preciso fazer alguma coisa! Já volto! Oh, yeah! Dinga-linga-linga! Ela continua! Eu não posso acreditar que chegamos a esse ponto! Blá-blá-blá-blá! Blá-blá-blá! Por favor, faça isso parar! Não aguento mais! Uuuu! Ela despertou os mortos! Me avise quando terminar! Vou até a ponte! Uuuu! Calha a boca! Ei, pare com isso! Espera um pouco! Ei, tive uma ideia! Vou tentar de tudo! Preciso desse rolo de papel higiênico! Vou cortar o tubo em duas partes! Pego uma delas! E aplico fita adesiva na borda! Vou colocar em toda a volta! Isso deve bastar! Agora faço pequenos cortes aqui! Vou manter os espaços uniformes! Assim! Agora vou usar minha outra mão! E vou colar o tubo nela! Preciso do meu corretivo! Borrifo ele no tubo! E uso um pincel de maquiagem para espalhar! Quero cobrir a fita e o tubo! Não quero que nada apareça! Depois faço o mesmo com a minha mão e as unhas! Em seguida precisarei de maquiagem em pó! Preciso de uma camada fina! Quero clarear um pouco o tom! Parece bom! Depois preciso de uma caneta! Vou traçar linhas finas na minha mão! Quero que pareça uma cicatriz! Vou usar um pouco também nas minhas unhas! Depois algumas cicatrizes nos dedos! Wow! Ficou ótimo! E assustador! É algo de pesadelos! Está na hora de calar a Ashley! Acho que vou apagar as luzes! Hã? O que está acontecendo? Mindy? Foi você? Quem? Quem está aí? Não estou gostando disso! Afaste-se! Eu sei karatê! Cadê você? Espere! O que foi isso? Tem algo me tocando! Você está atrás de mim, não está? Hã? Não tem nada! Que estranho! Talvez eu esteja imaginando coisas! Foi tão assustador! As luzes se apagaram! E então algo me agarrou! Sim, isso parece muito estranho! Espere um pouco! Está melhor assim? Ofa! Obrigada Mindy! Que alívio! Não! Não! Não pode ser! Foi real? Com certeza! O que? Pô! Relaxa! É só minha mão! Está vendo? Não há nada com o que se preocupar! O que está acontecendo aqui? Mas foi... Foi você! Ei! Você está acordada! O que você está fazendo? Não fui eu! Foi... Mãozinha! Será que é uma boa ideia? Opa! Que coisa é essa? Ok! Agora é nosso último desafio! Desenhe uma borboleta! Ok! Acho que consigo! Eu sei que consigo! Ou será que não? Espera! Não! Tenho uma ideia! Vai dar certinho! Vou começar contornando o formato desse rolo de fita adesiva! É! Ficou legal! Ok! Perfeito! Agora preciso mais um aqui! Contornar não é tão difícil! Mas mesmo assim não quero errar! Ah! Assim! Ah! O que ela está fazendo? Ah! Entendi! Genial! Enquanto ela está fazendo isso, tenho meu próprio plano de contorno! Aqui está um desenho fofinho da borboleta que ela quer desenhar! Posso colocar a folha de papel em cima do tablet e contornar o desenho assim! As asas já estão prontas! Agora vamos para o corpo e a cabeça! Ah! E as antenas! Hora de deixar essas asas maravilhosas! O amarelo e o rosa parecem ficar bons juntos! Gosto muito dessa combinação! Opa! Como você fez isso? Um tempo esgotado! Hora de revelar suas obras de arte, hein? Ok! Bem! Fiz uma lagarta! Ah! É! Ela tem o desenho de uma borboleta de verdade! Parabéns! Mas olha! Minha lagarta passou pela metamorfose! Oh! Bem! A cor me impressionou! Vocês duas venceram! Isso! Adoro quantas nossas duas ganhamos! É maravilhoso! Olha! Ganhamos chiclete dessa vez! E nem temos que compartilhar! É lá! Somos vencedoras! Qual desenho você gostaria de fazer? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos legais como este! Uma pincelada aqui! Tô realmente capturando sua beleza interior, preciosa! Maravilhosa! Olá, querido! Dê um abraço na mamãe! Finalmente! Minha obra-prima está completa! Querido! É o seu melhor trabalho até agora! Deveria ir para uma galeria! O que você acha, preciosa? Não? Você prefere aquarelas? Desculpe, querido! Uma crítica tão dura! Ups! Agora veja o que eu fiz! Eu dei o meu melhor! Isso é tão frustrante! Desça, preciosa! Não se preocupe, querido! Você sempre pode comprar arte! Você tem razão! Quer dizer, eu sou rico! Uau! Olha isso! Preciosa! Você é um gênio! É impressionante! Olha só isso! É um talento natural! A mudança de tom entre preto e branco é simplesmente perfeita! É um talento natural! É maravilhoso! Isso me comove tanto! É esse o lugar? Acho que sim! Parece assustador! Eu sei! Devemos entrar? Vou abrir a porta! Hum! Tá trancada! Isso é irritante! O que devemos fazer? Eu estou pensando! Já sei! Vire-se! Ah! Tudo bem! Preciso desenhar ao redor da minha mão! Isso faz cócegas! Mas é uma boa ideia! Vou fazer o mesmo! Pare de se mexer! Estou quase terminando! Isso parece bom! Pronto! Já terminei! Ah! Não é o meu melhor trabalho! Não vai ser pendurado em nenhuma galeria! Não! Isso não vai funcionar! Aqui está o meu desenho! Mas foi feito às pressas! Uau! Ficou incrível! Você está vendo isso? Aonde ele está indo? Ei! Precisamos da sua ajuda! Precisamos entrar! O que você está esperando? É isso aí! Está trancada! Vamos! Está funcionando! A porta está abrindo! Vamos lá! Fico imaginando como é lá dentro! Estamos prestes a descobrir! O que será que está acontecendo com ela agora? Não estou entendendo nada! O que ela está fazendo com aquelas toalhas? Oi! É! Ainda estamos aqui! Bem! Ok! Então! Toma! Desenhe esse flamingo! Ah! Um flamingo? Ok! Vai ser divertido! Vou usar meu método preferido traçando o contorno da minha mão! Ok! Bom! Agora vou girar o papel! Essa ave vai precisar de uma cabeça, claro! E depois vou desenhar o bico! Ok! O olho está pronto! Agora vem as asas! E não posso esquecer das pernas compridas! Vamos colorir! Quanto flamingo que se preze tem um pouco de rosa! Ele vai ficar lindo quando ficar pronto! Eu sinto! Apenas continue colorindo! Não pare de colorir! Só mais um pouquinho! E prontinho! Deixa eu ver! Preciso ter a medida certa! É! Vai dar! Vou fazer uma obra de arte à mão livre! Ok! Ele é mais ou menos assim! Eu acho! Ok! Claro! É um flamingo, né? Ufa! Tudo que eu precisava era de um banho refrescante! O que vocês fizeram aí? Credo! O que é isso? Uma galinha zumbi? Oh! É! Sinto muito! Tenho que concordar com ela! Mas o seu ficou lindo! Você venceu o desafio do flamingo! Parabéns! Isso! Venci um sozinha! Olha, não fique triste! Vou compartilhar com você, é claro! Toma! Valeu! Isso vai me ajudar a me sentir melhor! Bem, acho que é aqui que estamos agora! Então, vamos ver o que está acontecendo! Ei! Como você está? Não nos falamos uma eternidade! Ah! Acho que vou fazer minhas unhas! Hã? Finalmente! Alguma coisa está acontecendo! Olha essa luz! Algo alienígena! Um ovni talvez está acontecendo! Que legal! Adorei! Mal posso esperar pra ver o que mais vai acontecer! Espere! Eu tirei o sim e as mãos? Qual é? Não é justo! Eu tirei uma mão e estou feliz assim! Hora de começar a desenhar meu pequeno alienígena! Aqui está a cabeça dele! Agora vou trabalhar no corpo! Não pode ser um alien sem braços! Dois, é claro! Então, desço pra desenhar as perninhas! Agora os detalhes! Ele precisa de grandes olhos negros típicos! Um pequeno nariz e boca também! Agora ele pode levantar e se mover! Ela faz tudo parecer tão fácil, mesmo usando só uma mão! Ai meu Deus! É um alien de verdade bem aqui do meu lado! Ele está fazendo algo com o meu prato e um marcador! Hum! Vamos ver o que ele fez! Parece que ele tentou desenhar um alienígena! Ei, Sr. Ali! Confira o que eu fiz no meu prato! Viu? Eu posso fazê-lo dançar quando a água se move! Cara, ele faz uns movimentos lindos! Modesto à parte! Eu arrazei! Você gostou? Aposto que sim! Sim, ele gostou! Uau! Olha que bolo espacial incrível! Nossa! Ele parece estar me oferecendo! Acho que entendi! Aqui, podemos trocar sim! Este pode ser o melhor bolo que eu já vi! Ela ganha um bolo e eu o quê? Nada, eu acho! Nada além desse rabisco alienígena no meu prato! Ei, o meu prato! Você não quer esse também? Talvez em troca de um bolo? Não? Que raios! Você é quem desenhou! Não acredito nisso! Hum! Isso parece ótimo! Eu vou dar uma mordida! Nyack! Hum! Hum! Esse bolo é de outro mundo! Estou feliz com essa delícia! Esses doces são meus preferidos! Sabor de frutas! As frutas tropicais são as melhores, eu acho! Espera um segundo! Eu tenho uma ideia! Vou despejar alguns estes aqui fora! São tão coloridos e bonitos também! Eu realmente amo rosa! E agora eu vou organizá-los! Vou começar com esses azuis! E aí vem o rosa! Tudo bem! Eles estão organizados e prontos para um pouco de magia! Sim! Funcionou! Se transformaram em um pop-ish! Bem como eu esperava! Hora de brincar! Ei! O que aconteceu? E o que você está fazendo? Nós deveríamos estar fazendo arte! Certo! Esqueci! É que me distraí com esse pop-it, eu acho! Sim! Eu posso usar as mãos dessa vez! E as duas! Agora é minha chance! Não me importo de brincar um pouco com isso! Na verdade, vou usá-lo para fazer arte! Vou começar com essa tinta! Certo! Vou pintar o interior do pop-it com esse pincel! Tô super curiosa para ver o resultado final! Tudo bem! Agora eu faço o mesmo com a linha laranja do pop-it! Pronto! Está feito! Agora vamos tentar isso! Vou ter que virar esse pop-it direto no papel! Agora é só começar a apertar! Vermelho! Vermelho! Talvez esse azul aqui! Cara! Olha ela se exibindo com essas duas mãos! Espere! Eu sei o que fazer! Bora lá, nariz! Você vai funcionar como meu pincel! Oh! A tinta está um pouco gelada! Hora de adicionar alguns pontos de tinta no papel com meu nariz! Isso! Está indo bem! Vou mudar de cor! Veja! Eu fiz um pop-it com meu nariz! Yay! Eu fiz o meu também! Ficou muito bom! Não vou mentir! Veja como meus pontos ficaram perfeitos! Com certeza melhores que os seus! Uau! A magia está de volta! Biscoitos pop-it! Acho que vou provar! Hum! Uau! Isso é tão, tão gostoso! Sim! Parece muito bom! Eu vou dar uma mordida também! Uau! Você está vendo essa luz aqui? Uau! Parece que temos caixas dessa vez! Vou pegar essa! Não pode ser! Olha o que tinha na minha caixa! Latas de tinta spray! O que será que tem na minha? Não dá para descobrir sacudindo! Vou abrir! Uau! É uma caixa cheia de novos lápis de cor! Adorei! Oh! Veja! Mais uma caixinha! O que você acha que tem dentro? Vou abrir e descobrir! Hum! Não é o que eu esperava! É um globo ocular de goma! Tão fofo! Ok! Vou comer porque estou com fome! É muito gostoso! E macio! Adorei! Uau! Esse lanche veio na hora certa! Eu queria mais alguns! Ei, olha! Nós as duas podemos usar as mãos dessa vez! Tudo bem! Tenho minhas luvas e estou pronta para fazer arte! Vou começar com essa cor azul e fazer uma mancha no meio! Agora vou usar esse copo como guia para tinta branca! Legal! Agora temos um círculo azul perfeito! Aí! Preciso deste prato! Vou colocá-lo virado para baixo no papel! Hora de usar a tinta spray preta agora! Ok! Preciso de um pouco de preto no meio para fazer uma pupila! Pois é um olho! Eu já escolhi o lápis! Está na minha mão! Aqui vou eu! Hora de desenhar um olho com uma única mão! Está indo muito bem até agora! E acho que terminei! Tcharam! Minha carinha feliz está pronta! Uou! Como você fez isso? O quê? Meu lindo olho? Não ficou fantástico? Sem chance! A magia transformou a minha imagem em outro globo ocular de goma! Só que gigante! É impossível! E aí? É gigantesco! Posso provar? Ah! De jeito nenhum! É meu! Agora com licença! Preciso comer meu globo ocular gigante! Droga! Mas na verdade não dei a ela nem um pedacinho do meu bolo! Uou! O que está acontecendo? O que é isso? Outro? Eles não param de vir! Minhas unhas estão incríveis! Obter a escala certa é complicado! Mas é divertido! Sim! Com certeza! O que é aquilo? É o meu navio! Tanto faz! Deixa eu curtir as minhas unhas! Tudo bem! Preciso terminar isso! Ah não! Meu lápis! E eu não tenho um apontador! O que eu vou fazer agora? O que aconteceu? Meu lápis quebrou! Eu não consigo apontá-lo! Pegue isso! Ah! Ok! O que eu posso fazer com isso? Não! Use em seu lápis! Ah! Certo! Entendi! Vou passar o lápis na lixa! Está funcionando! Olha! Agora posso terminar o meu desenho! Eu te disse! Tenho uma ideia! Vou desenhar você! Espere! Tenho experimentado algumas poses! Que tal assim? Horrível! Eu já sei! Vá até lá! Ok! Preparado? Assim está melhor! Me sinto tão glamourosa! Coloca a mão na cabeça! Assim? Isso! Maravilha! Quanto tempo ainda? Estou acordada! Estou acordada! O que você acha? Ah! Sim! Valeu o esforço! Esse é o meu melhor trabalho até agora! Uau! Está bem preso lá em cima! Isso parece um chiclete! Oh! Oi! Sente-se ali! Ah! Ok! Não! Olhe para mim! Ela parece amigável! Essa cor combina comigo! Ah! Ah! Tudo bem, turma! Abram seus livros! Preciso mesmo? Teremos um tema muito emocionante hoje! Está certo! Eu amei o caderno dela! Acho melhor copiar a lição! Eu sei! Minha caneta é super fofa! Eu gostaria que meu material fosse assim tão lindo! Todas as minhas coisas são tão sem graça! Não é justo! O que está acontecendo ali atrás? Espere aí! Qual é o problema? Eu tenho inveja da caneta dela! Deixe-me ver! Essa é uma caneta chique, hein? Talvez eu possa te ajudar! Sério? Leia um up em suas canetas com este truque simples! Demova as partes da caneta e em seguida preenche o tubo com cola! Tente não fazer bagunça nesta fase! Já deve ser suficiente! Agora despeje um pouco de glitter! Coloque a tinta de volta no lugar! E rosqueie a ponta! Chega de canetas sem graça! Ficou legal, hein? Uau! Olha isso! Não posso esquecer desse garotinho fofo! Oh! Ele é tão adorável! Obrigada! Hum... Espera aí! Agora me sinto mais confortável! Uau! Você está tão elegante! Eu vou pegar isto! Isso não fica bem! Você precisa de uma transformação! Eu sinto tão vivo! Como... Como você fez isso? Quem se importa? Adorei! Você é o meu professor favorito! Só estou fazendo o meu trabalho! Me sinto incrível! O quê? Uau! Amei o seu visual novo! Ok! Eu tenho algo pra te dar! Sério? Pra mim? Obrigada! Melhores amigas! Selfie! Eu amo essa turma! Oh! Preciso me trocar! Então... A lição de hoje! Pronto! Vamos para o próximo desafio! Oh! É um monte de tinta com esponjas de maquiagem! Elas são tão fofas! Hum... Talvez eu deva retocar minha maquiagem! Oh! Com certeza eu poderia fazer alguns retoques! É... Eu também, Sky! Veja! A roleta! Olha! Parou na esponja de maquiagem! E aí? E temos essas grandes telas pra trabalhar! Tudo bem! Estamos prontas pra começar! Agora quantas mãos? Oh, cara! Sem mãos pras nossas duas dessa vez! Hora de pintar! Ai! Minha cabeça! Ai! Tá legal! Precisamos ter cuidado! Tudo bem! Eu tenho um pouco de amarelo na minha esponja! E agora eu vou passar na minha tela! Vou tentar fazer uma linha reta! Acho que vou começar com esse azul claro! E agora eu vou começar a pintar nessa extremidade da minha tela! E preciso adicionar um pouco de laranja ou amarelo que já coloquei! E chegou a vez de um rosa claro! Vou usar destilado do azul! Vou precisar dessa linda cor verde mar! Até que é divertido, né, Lexi? Ok! De volta ao trabalho! Eu preciso de um pouco desse verde bem nessa área! Eu tenho que continuar misturando esses rosa! E pronto! Meu efeito ombre deu super certo! Uau! É tão bonito! Transmite calma! Eu também terminei! Deu um trabalhão! Uou! Ficou muito diferente do que eu fiz! Bem, você viu o que eu fiz? Lexi! Olha o meu! Claro! Ficou ótimo, Sky! E eu só... Uou! Como você fez tudo isso? Obrigada! Ficou exatamente como eu imaginei! Bem, agora eu não sei como me sinto sobre o meu... Escute, não fique triste! Podemos dar um zaz no seu! Vamos usar essa margarida! Agora vamos colocá-la virada pra baixo na sua tela! Então vamos aplicar um pouco de tinta branca na esponja! É só passar um pouco dela nas bordas das pétalas! Oh, uau! Vamos fazer outra aqui! Uau, Sky! Você o deixou ainda melhor! Estou amando o meu agora! Veja os padrões que as pétalas deixaram! Eles são tão bonitos! De nada! Fico feliz em poder ajudar! Você aperta o botão dessa vez, Sky! Certo! Aí está a roleta! Vamos ver o que temos para este desafio! Ih, um unicórnio! Você não ficou animada? Uau, isso é algo novo! Você tem que usar uma venda, Alexi! Bem, se eu vou ficar com os olhos vendados, pelo menos serei um unicórnio também! Legal! Vamos decorar biscoitos em forma de unicórnio! Que divertido! Uh, aventais novamente! Tudo bem, acho melhor eu colocar a minha venda agora! Sky, onde você foi? Você está aqui? Mas o que é aquilo ali? Sim, tem biscoitos aqui! Eu vou pegar! É hora do lanche! Alexi, eu realmente acho que não tem nada lá para ver! Espere um segundo! O que aconteceu com o meu biscoito? Sumiu! Desapareceu? Onde foi? Claro que eu não vi nada! É, acho que é um mistério! Vou pegar um biscoito novo! Mas vou ficar de olho na Alexi! Muito bem! É melhor começarmos a decorar esses biscoitos! Certo, Alexi! Eu ajudo você a começar! Essa é sua cobertura branca! Ótimo! Obrigada, Sky! É melhor eu começar! Acho que isso vai ser difícil! Vou começar delineando a forma do biscoito! Aqui está! E agora posso começar a preencher a forma com mais branco! Sim, acho que estou indo bem! Aposto que está ficando ótimo! Uau! Acho que está realmente ficando lindo! Só mais um pouco e pronto! Todo o biscoito está coberto! Agora vou usar esse pincel e um pouco de tinta dourada! Vou colocar um pouco na parte de baixo e também aqui nas orelhas! Certo, não posso esquecer do chifre também! Agora preciso fazer os olhos do meu unicórnio! Eu preciso usar um pouco desse glacê vermelho agora! Ele precisa de pequenas narinas em forma de coração! Que fofinho! Acho que sou muito boa nisso, na verdade! Sim, preciso dessa cor! Que cor é essa? Eu não sei! Mas meu unicórnio precisa de olhos! Então a cor muda novamente! Preciso fazer as narinas para que ele possa respirar! Muito importante! Eu só sei que isso está ficando incrível! Yeeei! Terminei! E você, Sky! Ah, não! Isso não é o que eu esperava de maneira alguma! Bem, eu estava com os olhos vendados, então é o que temos, eu acho! Eu só quero dar um beijinho no nariz dele! Ele é fofo e você tem razão! Beijos e mais beijos! Pelo menos eu tenho meu próprio chifre! Muito bem! Só preciso acrescentar algumas linhas aqui! E pronto! Ficou maravilhoso! Certamente vão achar que é de verdade! Que dia lindo aqui fora! Ainda bem que resolvi fazer uma caminhão! Mas como isso vai acontecer? É só um desenho! Opa! Mas o que é isso? Meu desenho nos trouxe para esse lugar? Oi! Olá! Sejam bem-vindas! Uau! O que ela está fazendo? Certo! Tenho pupilos agora! Vamos lá! Quero ver vocês desenharem um unicórnio, certo? Então, pausa a obra! Eca! Essa escova de dente estava na boca dela! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! É o que eu estou pensando! Credo! Tira isso daqui! Ei! Eu não quero! Ah, espera! Isso me deu uma ideia! Hora de trabalhar no meu desenho de unicórnio! Preciso começar com um pouco de tinta colorida, é claro! Arco-íris são ótimos para unicórnios! Agora vou usar essa escova dental para fazer uma crina! Ok! Não preciso de uma escova de dente para fazer o meu! Vou usar a canetinha! Ok! Já fiz as orelhas, o chifre... Ele precisa de olhos, é claro! Deixa eu ver como você está ficando! Ah, 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 nossa! Isso é legal, né? Não! Sou péssima em desenhar unicórnios! Credo! Bem, é melhor voltar a me concentrar no meu! Ah, já sei! É hora da varinha mágica! Tcharam! O resto do unicórnio surgiu! Gostei demais do resultado! Parabéns pra mim! Oh, o seu ficou maravilhoso! Bem, ei! Ainda dá tempo de consertar o seu! Tive uma ideia! Vou pressionar seu papel contra o meu! Viu só? Temos uma cópia agora! Ei, professora! Acho que terminamos nossos desenhos! Uau, meninas! Ficaram ótimos! Estou impressionada com vocês duas! Isso! Conseguimos! E nós duas ganhamos prêmios! Tchim, tchim! Por que está demorando tanto? Meu cabelo está perfeito! Depressa! Ah, ficou horrível! Ficou comida presa no meu aparelho! Minha mãe não pode pendurar isso na parede! É por isso que você tem que escovar mais vezes! Eu preciso dos meus dentes brilhando! O sorriso perfeito de Hollywood! Como se eu ligasse para o dia da foto! Com quem eu estou brincando? Eu só queria ser bonita! Me segura! Eu te conheço? Está tudo bem! Eu não gosto de sorrir! Ficou muito ruim! Obrigada! Eu precisava disso! Você usou minha blusa como lenço? Sério? Que nojo! Você é a próxima! Vamos! É só uma foto! Isso parece bom! Ei, compre o seu próprio macarrão! O quê? Não, eu quero a sua colher! Obrigada! Quem precisa de colher? Eu não tenho dia todo! Por que você tem uma colher? Essa é uma câmera bem cara, mas precisa de uma melhoria! Coloque vários elásticos ao redor das lentes! Depois, ponha a colher dentro dos elásticos! Cuidado para não danificar a câmera! Coloque mais duas colheres nas laterais das lentes! Você está pronta para o seu ensaio! O quê? Isso é incrível! Cuidado para pegar o meu melhor ângulo! Que macarrão bom! Funcionou bem como eu planejei! Pode pegar sua colher de volta! Ah, ok! Hum! Ah! Abra cadabra! Vocês vão desenhar um... Bam! Ah, acho que vamos enlouquecer hoje! É, acho que vou mesmo! Vamos lá! Só vou contornar essa tesoura! Primeiro aqui... Depois ao redor dessas alças! Ok, pronto! Legal! O que será que ele está fazendo? Agora é hora de cortar! Duvida que eu seja habilidoso o suficiente para isso? Observe meus dedos! O que é isso? Deixe pra lá! Que recortes são esses? Estou atrapalhando a minha obra de arte! Você já sabe o que estou desenhando? Ela mora em árvores! E gosta de voar por aí à noite! Quem será, hein? Sim, ela diz uhuhu à noite! É uma corujinha! Não é fofa? Estou quase no fim! Ficou perfeita! Só precisa de um pouquinho de cor! E esse tom de neon é lindo! Agora está tomando mais forma! Tcharam! Hum, interessante! E a Bella aqui também fez uma coisa bem legal! Parabéns aos dois! Legal! Mas quem é que vai limpar essa bagunça? Ah, minha calça! Minha nossa! Parece que a Melanie vai levar o prêmio! Vamos ver! Acho que essa é a perspectiva certa! Oi, vovô! O que achou da minha pintura? Excelente! Muito bom o uso das cores! Ou veja estas! Vou precisar delas! Ah, você não precisa de pincéis? O que você está fazendo aí? E terminei! O que achou? Ah, acho que ficou bom! Eu não acabei! Vou pegar estas folhas de plástico e arrastar para baixo! Uh, olha como vai! Olha agora e me digam o que achou! Minha nossa! Ficou... Uau! Ficou realmente demais, vovô! Amei! Ok! Tenho minha fita pronta para usar! Esta ponta pode ir aqui! Hora de começar meu desenho! Ah, é mais difícil do que eu pensei! Hum, acho que preciso desta cor nova agora! Cuidado! Não borre esta linha de cima! Isso está ficando absolutamente terrível! Ih, espere! O vovô tem aquela fita ali! Peguei! Vou pegar emprestada, vovô! Muito bem! Peguei minha tira de fita! Agora vou colocar minhas canetinhas coloridas! E agora vou só dobrar a fita em cima e segurá-las no lugar! Sim, isso certamente vai funcionar e vai ficar incrível! Hora de fazer um arco-íris bem melhor! Sim, funcionou! Eu sou um gênio! Uau! Muito bem! E se pudéssemos fazer isso com ainda mais canetinhas? Ha! Quantas! Que tipo de arco-íris poderíamos fazer? Tem certeza que vai ser seguro? Não existe segurança na arte, meu garoto! Aqui vamos nós! Vamos ver o que temos! Quem disse que arco-íris precisa ser somente um arco? Vou passar aqui... E depois deslizar aqui! E agora vamos para este lado do papel! E então trazê-las de volta para onde eu comecei! Uau! Pronto! Olha só o projeto finalizado! Parece meio como um pássaro! Uau! Hum! É nisso que você está trabalhando? Não estou muito certo! Acho que pode precisar de mais alguma coisa aqui! O que você está fazendo? É só aprender a arte em mim! Eu não quero peixe! Que absurdo! É certo que aqui precisa de peixes! Pronto! Você merece isso! Ah é? Vem! Tome isso então! É assim então? Tome um pouco de rosa! Aqui! Um pouco mais de verde para você, seu monstrinho! Você é terrível! Ah! Você vai ter que passar pelo meu rolo primeiro! Ah! Ai meu Deus! O que está acontecendo aqui? Oh! Já chega! Vocês dois precisam de um desafio! Para a caixa! Não, não, não! Rápido! Eu puxo o mais rápido que puder! Ah! Ah cara! Estamos presos naquela caixa! Não há muito o que fazer aqui, hein? Ah sim! Mas eu meio que gosto da folga! Estou me deliciando com o meu lanche! Ai meu Deus! O que é aquilo? A diretora! Ela está aqui! Tudo bem! Prestem atenção! Estou buscando essa capa de telefone pop-it! Tudo bem? Vejam! Eu até tenho um modelo para vocês! Modelos de telefone? Cara! Isso não me parece muito divertido! Mas eu certamente vou ganhar de você! Queremos! Hum! Já tenho uma ótima ideia! Sim! Doces são a solução! Como sempre! Vou começar a colocá-los um a um no modelo! Tenho que ter certeza de que estão perfeitamente alinhados! Ok! Então vou preencher todo o modelo do telefone! Isso é exatamente do que eu estava falando! Bem! Eu também posso fazer uma jogada inteligente! Eu tenho esse mini rolo! E ele vai me ajudar a vencer! Legal! Está bem! Mas agora eu preciso das minhas tintas! Vou fazer algumas bolinhas laranja no meu rolo! Toda uma linha! E aí? Passo para a próxima cor! Uh! Esse azul é tão brilhante! Estou adorando! Azul pode ser minha cor favorita! Ok! Os pontos estão feitos! E agora estou pronta para rolar! Haha! Olha só! Deu certo! Ficou sensacional! Ei! Senhora diretora! Acabei o meu trabalho! Hã? Ah! Certo! Obra de arte! Deixe-me ver! Hum! Tudo bem! Eu vi o que você fez! Muito legal! Agora, cadê a sua? Ah! Claro! Acho que você vai se impressionar muito com o meu trabalho! Oh! Droga! Que tolice! Eu não posso acreditar que fiz isso! Estava pronto! Eu juro! Ok! Tudo bem! Eu acredito em você! Mas você não é o vencedor! Ela venceu! Meu prêmio é o telefone? Incrível! Muito obrigada! E agora eu posso brincar com a capinha pop-it também! Uh! Eu posso fazer um pedido também! Sim! Uma bem grande, por favor! Obrigada! Ah! Isso foi rápido! Serviço excelente! Sim! É hora da pizza! Eu estou morrendo de fome! Isso parece tão bom! Ah! Espere! Ele ainda está um pouco chateado! Ei! Eu pedi uma pizza! Quer compartilhar comigo? Oh! Com certeza! Gostaria muito! Uhul! Vamos tirar uma foto em grupo! Selfie! Estamos meio ocupados! E eu estou jogando aqui! Vamos, pessoal! Oh! Com licença! Por aqui! Assim ficou bom! Ei! Vamos! O que está acontecendo? Sorria! Está todo mundo aparecendo? Junta mais! Talvez eu vou ver assim! Agache aí! Eu não estou aparecendo! Ah! Cansei disso! Isso é ridículo! Pessoal! O que houve? Voltem! Eu quase consegui! Oh! Que brilho é esse? Ah! Esqueci uma coisa! Vou deixar o espelho aqui! É bem o que eu preciso! Vou pegar ele emprestado! Pessoal! Volte aqui! De novo não! Segura isso! Prontos? Todo mundo sorrindo! Ficou bom! Ok! Acho que esta peça está finalizada! Não quero me adiantar, mas acho que isso pode ser uma obra-prima! Vou colocá-la aqui no cavalete! Uau! Adorei! Uh! Bolhas! Acho que merece um pouco de recompensa! Sim! Veja só quantas! Eu amo essas bolinhas! É! Estou de volta! Ups! Derrupei esse quadro! Oh! Era minha obra-prima! Só um segundo! Bolhas! Isso me deu uma ótima ideia! Eu tenho uma garrafa plástica! Vou cortar o topo! E agora vou esvichar uma rede sobre a abertura! Depois derramo sabão dentro desta travessa de vidro! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar a ponta com a rede dentro do sabão! Hora de adicionar tinta! Vou pingar um pouco de azul! Um pouco de vermelho também! Então amarelo, claro! Cores primárias, confere! E agora é hora de começar a soprar as bolhas! Vou cuidar pra ficar bem perto da tela! E agora vou estourar algumas dessas grandes! Pronto! Acho que o trabalho está pronto! Ei, e o que achou disso? Uau! Como você fez isso? Eu me inspirei nas suas bolhas! Eu fiz pra você! Muito obrigado, vovô! Adorei! Bolhas de sabão são realmente demais! Depois da escola é o momento ideal pra fazer artesanato! Olha só como isso sai! Ainda bem que tem muito mais desses! Isso aí! Chuva de tinta, baby! Acho que tá ficando muito bom! Ai, eu não faço tanta bagunça! Mas pelo menos eu aprendi! Sempre estou preparada! Tenho que proteger as coisas de alguma forma! Lá vem o pincel de make! Eu sou boa ou não? Agora como fazer ficar mais interessante? Espero que goste de pintar, amiguinha! Uhul! Oh, não! Oh, oh! Você tá em apuro, senhorita! Agora me dá esse urso sujo! Oh, oh! Vou deixar isso um pouco melhor! Mas primeiro eu preciso de mais algumas coisas! Reconhece? Vou precisar de uma quantidade bem considerável! Não se importe de sujar o ursinho! Ele aguenta o tranco! Oh, você gosta disso, senhor urso? As coisas estão realmente ficando bagunçadas por aqui! É apenas a estampa mais fofa de todos os tempos! Mas ainda temos que acrescentar alguns detalhes! E quem não ama flores? Quando estiver tudo coberto, é só carimbar! Que desenho divertido! Se a vida te der um limão, faça uma limonada! Uau! Também vou tentar fazer! Não funcionou? Ah, vamos lá! Uau! É muito divertido! Existe algo mais clássico do que uma natureza morta? Quer dizer, não deve ser tão difícil assim! Esse pop é divertido! Ok, como faço pra maça brilhar? Não é um mau começo, certo? Eu quero fazer isso pra sempre! Na verdade, não! Sai do meu caminho! Aposto que consigo resolver! Mas que tédio! O que ela tá fazendo ali? Pintando umas frutas? A situação tá melhorando! Ora, ora, ora! O que temos aqui? Hã? Espera! Algo tá faltando aqui! O quê? Ah! Vou começar de novo, eu acho! Quando ela vai terminar? Olá, maça! Certo! Será que essa maça se mexeu? Como vou atrapalhar assim? Super divertido! Ok, dessa vez vai ser ótimo! Licença! Eu não tô entendendo! Olá? Tem que haver uma explicação! Ei! Eu devia ter imaginado que era você! Volta aqui! Agora volta aqui! Você não vai a lugar algum! Pelo menos não até eu terminar de pintar! Ok, último! Agora posso finalmente pintar em paz! Onde eu estava? Como assim? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Me deixa sair! Você mereceu! É mesmo? Não sei por que não pensei nisso antes! Eu posso traçar a sombra das frutas! Isso elimina todo o trabalho irritante de adivinhação! E assim posso colocar todo o meu foco nos traços! É a vez da pera! Essa forma pode ficar super complicada! Uau! Estão realmente conseguindo um resultado! O último tá quase pronto! Basta preencher um pouco o fundo! Não posso esquecer de assinar também! Pode valer alguma coisa um dia! Tudo pronto! Não graças a você, irmã! Isso! Minhas mãos estão livres! Mas espera! Não! Eu tô bem! Ok, turma! Nosso próximo desafio é com o tema ilusão! Agora usem sua criatividade! É certo! Acho que sei como começar! Ah! Sim! Eu queria me sentir inspirada! Algumas linhas devem bastar! E agora posso simplesmente conectá-las! É tão fácil! Mas parece tão legal! Eu vou ganhar esse desafio! Pronto! Isso é muito bom! Olha o que eu desenhei! Tô focada no meu! E é tudo sobre as linhas! Depois de fazer um quadrado completo, coloco linhas na parte superior e inferior, depois para a direita e para a esquerda! É um pouco demorado! É um pouco demorado, como você pode ver! Mas tudo fará sentido no final! Quando você coloca as linhas do jeito certo, pode criar todos os tipos de perspectivas! Basta seguir o padrão! Um pouco de cor vai ajudar também! Viu como está ganhando vida? Quase dá pra pular lá dentro! Deixa eu tentar! Assim? Ah! Oh, não! Ei! Eu posso te ver aí! Pronto! Acabei! E ainda tem um pequeno bônus! O que está acontecendo lá? Oi! Tô aqui agora! Deixa eu ver isso! Eu vou tirá-la daqui! Sai! Espere! Cuidado! Sai! Sai! Você conseguiu! Espera! O quê? Mas eu gostei muito de lá! Ué! Onde você está indo? Eu não quero ficar preso nisso! O que foi? Ai! Que soninho bom! Vou me arrumar! Sem água? Como vão me lavar? Pelo menos posso escovar os dentes! Quem precisa de escova de dentes? Menta fresca! Tudo bem! Vai ter que servir! O que vestir? Certo! É fofo! Bem! É o que temos! Não! Não! Aquele ate é muito pequeno! Levante-se e brilhe! Acerto! Acho que vou precisar ser criativa! Tô bem! Ei! Acorda! Juhu! Eu sei! Ela não vai resistir a isso! Hum! Ouro! Que sonho maravilhoso! Excelente! Como de costume! Só estou fazendo o meu trabalho! Tchau! Já é de manhã? Cadê meu telefone de maquiagem? Olá! Preciso de ajuda! O que posso fazer por você? Eu preciso ficar linda! Você tem que me maquiar! Tô pagando bem! Que mal bem! Tudo bem! Pegue isso! Sério? Nem pensar! Será que tem que fazer tudo sozinha? Hã? Tá muito escuro aqui! Eu tô com tanto medo! O que é aquela coisa ali, hein? Sai do meu quarto, por favor! Socorro! O que tá acontecendo aqui? Um grande moço assustador! Você me acordou por isso? Um cabideiro? Ah! Acho que era a minha imaginação! Boa noite! Desculpa! Tá bem escuro! É só um cabideiro, né? Eu vou ficar bem! O quê? Ah! Ele voltou! Preciso de ajuda, por favor! Socorro! O quê? Bem ali! Não tem nada aqui! Eu sei como acabar com isso de uma vez por todas! Comece escurecendo toda a tela! Depois, use uma esponja com um pouco de tinta branca! Em seguida, use preto pra criar uma árvore! O objetivo é fazer muitas delas! Agora, use branco pra fazer um céu estrelado! Com uma lâmina, perfure a tela! Basta fazer um monte de buracos aleatórios! Agora, passe pequenas luzes pelos buracos! Isso deve mantê-la segura! Uau! Agora, você não tem mais nada a temer! Luzes apagadas! Ah! O que é essa coisa? Um monstro? Ah, ok! Para de me provocar! Eu me sinto muito melhor agora! Livre de monstros! Não há nada melhor! Certo, pessoal! É hora do piquenique! Como é só comida de mentirinha? Ai, que tédio! Ah, o telefone da Cici! Oh, não consigo abrir! Já sei! Só preciso do rosto dela! Calminha! Não acorde! Cara, por favor! Não vai funcionar sem os olhos! Essa fita parece bem forte! Eu só tenho que abrir essas pálpebras sem que ela acorde! Não posso me esquecer do outro! Hehe! Agora sim! Hora de desbloquear esse malandrinho de uma vez por todas! Nada? Ainda não tá funcionando, hein? Se esse rosto pelo menos parecesse mais natural... Vamos! Quase! O que é de errado aqui? Agora fique calada, tá? Pare de se mexer! Ok, não tá funcionando mesmo! Espera aí! Eu posso usar esse pedaço de papel transparente! Vou cobrir o rosto! E desenhar a cara dela no papel! Afinal, o telefone reconhece as formas gerais do rosto! Bom, pelo menos ela tá parada! Só preciso acertar o maxilar! Perfeito! Uma obra-prima! O que tá acontecendo? Por que isso me parece tão familiar? Se você realmente quer desenhar um rosto, use uma foto! Tira a mão! Vou te mostrar como fazer isso direito! Primeiro você precisa montar seus utensílios de desenho! Faça algo que se pareça com um H! Viu? Tá pronto! Comece a traçar o rosto assim! E do outro lado vai se formar o mesmo desenho! Ele segue os movimentos, viu? Não é preciso nenhum esforço! Nenhum treinamento de arte extravagante também! Parece bem preciso, não é? E como olhar no espelho? Ei! Funcionou! Até mais! Sem problemas! Só não vou ler minhas mensagens! Nem ver minhas fotos! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar pro meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou pro meu canto então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul pra criar um deleite pros olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Tô bastante satisfeito! O que é aquilo? E eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação! Transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Oh! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Tudo feito, hein? Bom trabalho! Agora me dê mais cinco minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o quê? Tons complementares para a vitória! Ah, ainda falta algo! Mas o quê? Oh! Essa bola tá tão suja! Uou! Essa coisa tá explodindo a minha mente! Mamãe! Ai, agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço pra eu brincar! Tinta sobrando! Tinta sobrando! Ah, só não sei o que fazer! Ok, vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David? Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de... Água da Lagoa! Aham! Ah! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se usar meu dedo também! Lá vai! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E pra provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza pura! E isso é só o começo, filho! Tudo livre? Vamos lá! Cuidado! Eu sabia que deveria ter escolhido um outro parceiro! É só entrar! Ei, esse lugar é legal! Vamos! Eu poderia ter me machucado! Por sorte, caí de cabeça! É isso! É uma experiência para a vida! Pegue o máximo que puder! Essas flores são encantadoras! O que você está fazendo? Mas isso é tão macio! Estamos procurando objetos de valor! Me desculpe, chefe! Tem mais ouro aqui! Se apresse! Pegue tudo que puder! Sério? O conhecimento também é valioso! Você está vendo aquilo? O que é aquilo? Não sei! Mas estou com medo! Me segura! Vamos sair daqui! Rápido! O que está acontecendo? Tudo bem, preciosa? Oh, meu! Que bagunça! O que aconteceu? Oi, preciosa! Aí está você! Minha doce cachorrinha! Você está bem? Eu estava tão preocupada! Porque a janela está aberta! Shhh! Fique quietinho! Muito bem! Vamos lá! Ah, espere! Primeiro você, é claro! Espera aí! Vamos juntas! Vamos ver o que a roleta vai escolher! Uh, um emoji sorridente! Mesmo? Isso! Eu posso usar uma mão! E você nenhuma! Ha! Agora vamos ver o que a magia nos traz! Espere! Frasco com bico aplicador? Quer saber, Skye! Vamos pegar aventais para esse desafio! Beleza! Agora estamos prontas! Talvez eu possa fazer a roleta escolher outra coisa! Vamos, vamos, vamos! Por favor! Ai, meu Deus! Funcionou! Eu não acredito! E agora eu posso fazer um sorvete, então! Ok, círculo pronto! E agora é melhor eu começar a fazer os olhos! Ele precisa de sobrancelhas também, eu acho! Sim, isso deve ser suficiente! Vamos com o azul! Vou desenhar essas lágrimas e preenchê-las com o azul! Está ficando bem, eu acho! Eu acho que vai toda massa! Está começando a funcionar! Agora o vermelho! Só tem que pressionar um pouco! Vou controlar o azul assim! Nada vai eu considerando a situação! Tudo bem! É a vez do amarelo! Não se pode ter um smile sem amarelo! Eu só tenho que preencher todo o espaço com essa cor agora! Tenho que garantir que não fique nenhuma fresta sem cor! Só mais um pouco! E pronto! Hora de virar! Ah, meu Deus! Olha como está ficando bom! Oh, não! Estou com cocheira no nariz! Isso não é bom! Ah, sim! Oh, não! A tampa caiu! Ah, você não é bom de tanto! Uhul! Sim, é uma situação difícil, Skye! Sinto muito! Tanto faz! Tudo bem! Acho que acabei agora! Bem, aqui! Talvez eu possa usar a espátula para ajudá-la um pouco! Eu vou empurrar um pouco aqui! Não tem como ficar pior, eu acho! Aí, viu? Melhorou um pouco, né? Assim está melhor! Obrigada, eu acho! Vixe! Ela está tão mal-humorada agora! Mas, ei! Dá uma olhada em como ficou o meu! Não está lindo? Certo! Eu aperto o botão agora! Onde será que vai parar dessa vez? Oh, uma árvore! Eu não esperava isso de jeito nenhum! Espere! Eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio! Ah, parece que temos uma tinta e um... Canuto? Bem, acho que devo começar! Hora de vocês mostrarem seu poder, Cotovelos! Bom trabalho! Agora vamos abrir o frasco de tinta! E foi! Tudo certo! Ainda bem que os canudos são feitos para a boca! Tudo bem! Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho! Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah, não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! Hum, o quê? Ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou desenhando da única maneira que posso! Só tenho que continuar sofrendo essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com o canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez essa tem que soprar ainda mais forte no canudo! Vamos! Vamos, maldita tinta! Espere! O que é isso no meu rosto? Fiquei salpicada de tinta! Por que ela se achou não me engano? Ela fez meu bagunço e tanto! Espere! Parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa! Vou espremer uma linha dessa tinta! E agora de outra cor também! Certo! Eu tenho minhas linhas de tinta! Agora preciso de um cotonete! Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara! Observe! Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta! Viu? Parecem flores! Como pequenos botões que se abriram na primavera! Olha que legal que está ficando! Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial! Estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas! Eu também! É adorável! Tudo bem! Vamos à próxima tarefa! Presta atenção! Hum! Uma casquinha de sorvete, né? Posso lidar com isso! Hora de usar minhas habilidades artísticas para desenhar! Fiz o sorvete e a casquinha! Agora é só decorar! Feito! Feliz e fofo! Agora é só acrescentar cor! Eu quero ir um pouco além, no entanto! Ok! Vamos ver se isso funciona como eu acho que deveria! Vou começar com azul! Agora vem o roxo! Vou pintar ao redor dos olhos! E agora eu vou terminar com rosa! Bem como eu imaginei! Excelente! Agora isso é que eu chamo de uma linda casquinha de sorvete! Melhor trabalhar neste cone também! Não dá pra deixá-lo assim! Esse amarelo vai trazer um contraste ousado, eu acho! Uau! Como é que ele fez isso? Ficou incrível! Melhor conferir meu ponto de vista rapidinho! Sim! Bom! Eu preciso fazer algo tão legal também! Vamos ver! É exatamente o que eu preciso! Com licença! Oi! Eu poderia pegar o seu, por favor? Eu não te conheço, então de jeito nenhum! Mas eu preciso muito! Que diabos! É meu! Me deixa em paz! Oh! Oh! Opa! Desculpe por isso! Sinto muito mesmo! Opa! Voltei! É melhor eu começar a trabalhar agora! Vou usar essa fita bonita pra segurar o cone no lugar! Hum! Parece que vai precisar de um pouco mais! Vou acrescentar algumas aqui! Aqui vamos nós! Isso deve ser suficiente pra ficar no lugar! Perfeito! Senhora! Estou pronta pra mostrar minha obra de arte! Oh já? Que animador! Oh! Será que isso realmente conta como arte? Não tenho certeza! Ei! Me mostra o que você fez! Oh! Está bem! É mais tipo isso! Muito fofo e colorido! Aqui está o seu prêmio! Oh! Legal! Eu estava mesmo ficando com fome! Eu amo sorvete! Oh! Está bem gelado! Espera aí! Que raios! Oh! Socorro! Estou congelando! Hã? O que está acontecendo com você? Ah! Acho que o sorvete estava frio mesmo! Ops! Lá se foi! Ai! Espero que ele esteja bem! A minha pintura! Você deve ser a minha favorita de todos os tempos! Ah! Vovô! Cuidado! Não derrube outro quadro meu! Sério! Aquilo foi quase um desastre! E se ele tivesse realmente encostado na tela? Ups! Olha isso! Eu tenho tinta por todo o meu paletó! Ups! Meu quadro! Não! Não! Oh! Que pesadelo! Eu não suportaria se isso tivesse acontecido! Oh! Acho que tive outra ótima ideia! Com licença, vovô! Vou precisar disso! Ok! Eu tenho esse spray de cabelo! Agora vou usar ele! Só tenho que aplicar uma camada na minha pintura! Isso deve ser suficiente para cobrir tudo! Agora que está seca, está completamente protegida! Olha! Não sai nenhuma tinta! Ah! Está finalmente a salvo das atrapalhadas do vovô! Oh! Ei! Você está certo! Funcionou! Não tem nada no meu casaco! Ufa! O bom é que eu pensei na frente! Meu quadro é estação e salvo! Tudo bem! Estou de malas prontas! Agora só preciso colocar meu chapéu de férias! Boa viagem! Até a volta! Cuidem-se! Porque estou me mandando! Ai, Deus! Eu queria muito ser de férias! Seria muito divertido! Eu poderia passar um tempo na praia? Relaxar ao sol com uma bebida tropical? Meu! Aqui nessa ilha com certeza vai estar forte! Ei! Ei! Você está sonhando acordada de novo! O que você estava imaginando? Bem, férias na praia com areia quente e um ventinho refrescante! Uau! Isso me deu uma ótima ideia para uma obra de arte! Vou adicionar um pouco de tinta a essa faca de manteiga! Agora vou arrastar e parar! Aqui vamos nós! Ainda não parece nada demais, mas em breve você verá! Agora um pouco de tinta verde nesse cotonete! Vou desenhar um arco e depois acrescentar umas pinceladinhas em cima! Assim! Não posso me esquecer de fazer o lado de baixo também! Olha! São folhas de palmeira perfeitas! Ok! É isso! Meu paraíso tropical está completo! Ficou muito bom! Se é que posso dizer! Uau! Lindo! Ficou bem como na minha imaginação! Acho que precisa de algo mais! Faz muito tempo que não faço pintura a dedo! Acontece que é uma habilidade que nunca se perde! Feito! Ei! A diretora voltou de sua viagem tropical! Fizemos juntos esse desenho de um paraíso! E vocês trabalharam juntos? Que notícia excelente! Parabéns! Vocês dois vencem! Sim! Um presentinho direto da nossa ilha tropical! Aqui e agora! Bom trabalho! Você também! Eu não sei o que comer! Tem tanta coisa para escolher! Mas papai, eu quero um unicórnio! Ei! Aqui! E trarei imediatamente! Com certeza! Aqui está! Bom apetite! Por que ela está sentada aqui? Oh não! Não pode ser! Garçonete! Obrigada! É tudo tão... Pobre! Oh! É perfeito! Seu prato, madame! Eu tenho um paladar apurado! Delicioso! Não é para todos! O quê? Ei! Você! Por aqui! Seu dinheiro, madame! Hum! Tão saboroso! O quê? Não acredito! Hum! Ouro! Gostoso! Essas duas são ridículas! Tô com tanta fome! Preciso de algo pra comer! Mas o quê? Não é muito o que escolher! Eu sei! Essa cor combina comigo! Vamos começar a caçada! Bonito e suculento! Acho que é fast food! Fofinho e fácil! Que sobremesa! Hum! Amo aranhas! E o quê? Acerto! Esqueci dessas duas! Preciso de um novo emprego! Olá! Querido! E a preciosa está simplesmente linda! Você fica aqui! É hora de ser mimada! Eu preciso muito disso! Isso faz cócegas! Isso faz cócegas! Fazer as unhas é tão bom! Eu amo esse estilo! Eu fico incrível! A mais recente tendência de Paris! Oh! Você está linda! Mamãe te ama muito! Eu fui perfeito de novo! Você merece isso! Vou contar pra ver se está tudo ok! Querida! Você precisa completar aqui! Eu amo o meu trabalho! Tchau! Estamos saindo do salão! Um almoço? Parece maravilhoso! Preciosa! Querida! Volte! Onde ela foi? Preciosa! Oh não! Preciosa! Saia daí! Você está arruinando o seu visual! Isso é tão nojento! Acabei de fazer as unhas! Eca! Vem aqui! Seu lindo pelo! Está coberto de lixo! É por isso que eu tenho meus empregados pra fazer essas coisas! Tudo bem! Vamos ver o que acontece quando eu pinto este pincel com um... Bem, outro pincel! Vou fazer algumas listras de diferentes cores nas cerdas! É quase como um arco-íris! Isso é divertido! Ok! Jogue-os! Ai, perdi! Uhul! É minha vez de girar! Eu estou curiosa! O que será que vai sair? Oh! Uma surpresa! Uou! São tantas coisas pra escolher! Ah! Eu pensei que fosse um doce! O que é isso? Você usa pra desenhar! Ah! Entendi! Tipo assim? Sim? É divertido! O que você acha? Ah! Certo! Use assim! Vai fazer uma espiral! Tudo que você precisa fazer é mover a caneta! Os círculos fazem o resto! Eu poderia fazer isso o dia todo! Fica tão legal! Ok! Vamos tentar com uma cor diferente! Veja! Está criando um padrão diferente! Eu não preciso mais disso! Isso ficou bonito! Uou! Chega a ser hipnótico! Ashley? Você está bem? Uhul! Ei! Sai dessa! Eu sei! Isso pode ser um pouco alto! Isso tem que funcionar! Sério? Minhas ideias estão se esgotando! Essa pena pode ser útil! Acorda! Acorda! Atchim! O que aconteceu? Ah sim! Meus lindos círculos! Ficaram ótimos! Posso girar a roleta? Não! É minha vez! Oh! Qual é? Vamos resolver isso com uma guerra de polegares? Bora! Isso pode demorar um pouco! Pare! Por que nós dois não giramos a roleta? Boa ideia! Uhul! E aí! Essa vai ser épico! Me espere! Onde estamos? Talvez devêssemos ir embora! Uou! Minha primeira tatuagem! Uou! Você está ansiosa! Vamos começar! Você está maluca? Vai ficar uma loucura! Faz cócegas! Uau! Olha isso! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Esse é diferente! Eu amei! Deixe-se longe de mim! Mamãe, me salve! Sua vez, mano! Nem pensar! Eu vou usar essa impressão em vez de agulhas! Vou cortar a borboleta do papel! Agora vou colocá-la virada pra baixo no meu pulso! Preciso de uma loção pós-barba pra umedecer o papel! Agora vou pressionar contra minha pele! Uma tatuagem sem dor! Essa combina comigo! Eu sei! Eu sei! Eu me sinto tão bonito! Você está vendo mesmo que eu? Meu Deus! Ele tem dentes enormes! Não! Está ficando maior ainda! Não se preocupe, meninas! Ele não morde! Bem, é um alívio! Mas essa é nossa pista para o próximo desafio de desenho! Ok, então! Temos o número 5 em nossas folhas! Acho que já sei o que fazer com ele! Preciso começar acrescentando linhas no que já está aqui! Alguns rabiscos nas costas! Um olho, é claro! E não posso esquecer dos dentes! Os dinos precisam ter braços e pernas também! Tem que andar por aí! Ok, hora de pintar! Quero que ele fique amedrontador! Só mais um pouquinho e pronto! Ficou ótimo! Ei, concentra-se no seu trabalho dessa vez! Ei! Fala sério! Você não vai deixar eu dar nenhuma olhadinha? Ei, espera aí! Lápis! Isso vai me ajudar com o meu problema! Ok, agora só preciso cortar aqui... Talvez mais um ajuste nesse lápis... Fiz as borrachas dos lápis terem formatos diferentes! Um coração nessa aqui! E uma estrela nessa! Muito bem! Deixa eu virar isso aqui para começar a trabalhar! Ok, vou voltar a usar minha canetinha! Preciso fazer um formato de ovo! E agora as borrachas! Vou mergulhar na tinta! Hora de começar a fazer marcas! Muito bem! O tempo acabou! Vamos ver o que vocês fizeram! Aqui está o meu, prof! Espero que goste! E aqui está o meu! Mas ele ainda não nasceu! O que é? Não sei se vale! Mas o seu ficou ótimo! Você venceu essa rodada! Eu? É sério? Eba! Muito obrigada! Adoro esses chips! Mas eles ficam ainda melhores quando compartilhados com uma amiga! Além do mais, achei seu ovo fofinho! Obrigada! E agora, um cubo mágico! Isso vai ser difícil! Uma régua e um lápis! Hum, já sei! A régua vai me ajudar a fazer um monte de linhas retas! Esses ângulos fazem tudo ficar 3D! O que o Nick está fazendo? Como ele consegue fazer algo tão legal? É só girar o papel? É um pouquinho mais complicado do que isso! Com o sombreamento certo, as coisas podem ficar bastante dinâmicas! Está vendo? O lápis faz um grande contraste! Quase lá! E agora, um pouquinho de sombreamento! Quase não dá pra ver! Essa sombra dará a impressão de que eles estão saltando do papel! Isso! Como ele consegue fazer isso? Está saltando do papel! Que legal! Pronta pra brincar? Fique aqui! Lá vamos nós! Ah, eu quero tentar também! Veja só! O que é isso? Se move! Uau! Parabéns, Nick! É como se eles estivessem vindo até mim! Deixa eu me aproximar... Olha! O que ela está fazendo? Veja todas essas cores flutuando! Já está ficando tonta! Só mais uma pirueta e... Prontinho! Ah, não! O que foi? Tem algo no meu rosto? Ah, é como uma maquiagem abstrata! Nunca vi nada parecido! Opa! Essa aula é muito chata! Ei, prestem atenção! Vamos fazer um teste de matemática! Eu só conto dinheiro, nada mais! Não é fácil, estou ocupada! E espero ir bem, estudei a noite toda! Não quero conversas! Aqui estão os testes! Vamos lá! E quem responde aos testes por mim? Mãe, essa é boa! É tão bonito! Ah, minha nota foi boa! Obrigada! Obrigada a você pelo carro novo! Tô indo embora! Foi bem complicado! Mas eu consegui! Finalizado! Vale todo o investimento! Ei, você! Professora! Você pode pegar! Obrigada! Que perda de tempo! Certo! Eu corrigi seus trabalhos! Tô impressionada, Essie! Uau! Um a mais! Sim, obrigada! Você? Como pode? Ei! Tô te pagando pra quê? Eu não sei o que dizer! Essa tá irritante! Olá! Papai! Preciso de um nerd novo! Oba! Mais um rolinho de papel higiênico! Venha comigo e vou completar minha torre! Sim! Meu castelo está quase pronto! Está incrível! Vovô! Você está aqui dentro? Eu não consigo achar meus óculos! Não consigo ver nada sem eles! Estou praticamente cego! Pare de abanar seus braços assim! Não! Meu amado castelo! Ele desmoronou! Todo meu trabalho se reduziu a tubinhos de papelão mais uma vez! Escute! Aqui estão seus óculos! Pegue e vá! Você parece triste! O que foi? Todos os meus sonhos se acabaram! Ele parece tão triste! Ei, espere! E se eu pudesse consertar as coisas? Eu tenho um rolinho de papel higiênico! Agora vou só dobrar pra ele ficar plano! Então corto em fatias para ficarem circulares! Perfeito! Funcionou como planejado! Agora para o próximo passo! A cola quente! Vou adicionar só um pouquinho aqui na ponta! Ótimo! Agora preciso de um segundo anel! Este aqui serve! Vou colar esta ponta na outra! É bem como eu queria que ficasse! Agora vou continuar adicionando mais anéis! Pronto! Fiz um círculo todo de anéis! Agora adiciono mais entre os primeiros! Pronto! E agora vou pintar com tinta rosa! Vovô! Olha o que eu fiz pra você! Eu sei o quanto você gosta de arte! O quê? Você fez isso com os tubos dos rolos de papel higiênico? Fiz! E olha! Eu posso pendurar aqui na parede como decoração! Pronto! Então o que achou? Ficou incrível! Adorei! Ei, preciosa! Quem é a melhor cachorrinha? Você! Tenho algo especial pra você! Pra você, só o que há de melhor! Aproveite! Hã? Acho que você estava com fome! Pô! Quer dizer, como você foi parar aí? Você deu um susto no seu velho! Ok! Pode ganhar um pouco mais! Mas? Aí está! Uau! Preciosa! Você precisa mastigar sua comida! Querido, estou pronta! No que eu acabei de pisar! Hum... Eu não me lembro disso aqui! Por que senti cheiro de cocô? Uuuh! Que nojo! Hã? Tem mais? Tá indo naquela direção! Acho melhor seguir a trilha! O cheiro é tão ruim! Tá ficando mais forte! Hã? Eu preciso me livrar disso! A preciosa precisa ser treinada para ir ao banheiro! Espere! Quero dizer, é até bonito! As meninas do spa vão ficar com inveja! Tem mais, preciosa! Coma! Mamãe precisa de mais anéis de ouro! É simplesmente divino! Mas precisamos fazer algo quanto ao cheiro! De artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não obrigada! Não! Mais uma rejeição! Ah! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora, para começar, vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! O vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá pra acreditar como foi fácil pra você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo meu dinheiro! Eu sou tão feliz que estamos conseguindo! Uma entrega? Pra mim? Ok! Rosas? Obrigada! Nossa! Eu tenho um admirador secreto! Isso é muito empolgante! Tão romântico! Tira uma foto! Sorria! Como eu tô? É isso! Fica aí! O que você acha? Não ficaram tão boas! Ok! Vou tentar de novo! Vou fazer algumas poses! Você é natural! Ok! Essas devem estar melhores! Não! Ok! Tomara que agora dê certo! Eu vi isso em uma revista! Já chega! Tá feliz? Desculpe, mas não! Sério? Eu deveria ser paga pra isso! A câmera me ama! Não diga! Tá feliz! Tá feliz! Entendi! É isso! Me dá essas flores! Tira uma foto disso! Madison! Desculpe! A foto? Ah! Deixa eu tentar uma coisa! Esse é um bom lugar! Ok! Vai! Está bom? Funcionou! Uau! Que ideia! Ótima! Adorei! Obrigada, amiga! Toda rosa é linda e perfumada! Muito bem! Isso! É hora do desafio da flor! Ah! Não! Minha tinta tá acabando! Droga! O que eu faço? Preciso de materiais artísticos! Vamos ver! Com que cor devo começar? Rosa, é claro! Não! Você não pode pegar essa emprestada! Vou precisar! Por favorzinho! Só tem um pouco de tinta e tá seca! Eu disse não! Você vai ter que dar um jeito sozinha! Agora, como quero desenhar a minha rosa? Quero que fique linda! Ok, sim! Acho que vai dar certinho! Não acredito que ela não vai me emprestar! Que egoísta! Eu tô ficando ansiosa com essa situação! Preciso respirar! Uau! Tô um pouco tonta depois disso! O que aconteceu com o meu saquinho? Ótimo! Tem tinta por toda parte! Sai, tinta! Eu disse pra sair! O quê? Mantenha sua tinta no papel, por favor! Use o saco pra aplicar a tinta! Ok, entendido! Acho que vou encostar o saquinho no papel como ela disse! Pronto! Talvez mais uma aqui? Não pode ser! Ficou ótimo! Quem diria! Vamos ver! O que mais posso fazer? Já sei! O que ela tá tramando? Ah, não importa! Ela pode fazer o que quiser! Só vou pegar esse emprestado! Já já devolvo! Isso! Ok, tenho o pincel! É hora de terminar minha obra de arte! Não dá pra ter flores sem lindas folhas pra acompanhar! O tempo acabou! Mostrem suas rosas, por favor! Ok, estou pronta! Aqui está o meu desenho! Não ficou lindo? Bem, a beleza está nos olhos de quem vê, mas... Não, não está! O dela aqui está! É maravilhoso! É mesmo! E por isso ela é a vencedora dessa rodada! Isso! Vencei mais uma! Não acredito! Uhul! Balas! Minhas preferidas! Olha! É! Parabéns! Hum, deixa eu ver como posso enquadrar isso! Oh, Deus! Eu tenho batom em todos os meus dentes! Talvez esse ângulo seja melhor? Ok, sim! Agora posso terminar esse desenho! Tcharam! O peito! Terminei de desenhar a diretora! É assim que se faz um retrato! Veja! Agora eu desafio você a colorir! Bem, se for esse o caso, então vamos precisar de maquiagem! Aqui tem algumas pra você também! Tudo bem! Minha maquiagem está toda organizada e pronta pra ser usada! Eu me pergunto por onde devo começar! Ah, sim! Por aqui! Eu adoro uma cor de batom ousada! É pura tendência! Esse rosa é muito lindo! Eu adorei! Agora o azul! Aqui vamos nós! Para as pálpebras! Esse azul brilha muito! Não posso esquecer de colocar um pouco de blush! Eu quero realmente destacar essas maçãs do rosto! Preciso dar um pouco de destaque pro cabelo também! Oh, esse roxo é excelente! Eu bem que queria ter cabelo roxo! E adicionei algumas sardas também, porque são fofas! Tcharam! Acabei de colorir meu retrato! Eu terminei o meu também! Senhora, estamos prontos para o julgamento! Nossa! Que maquiagem que você fez! Eu não quero nem olhar pra isso! Adorei como ficou o seu! Tão lindo! Tcharam! Você ganha mais um prêmio! Esse estojo de sombras! Sim! Maquiagem nova é sempre bom! Mal posso esperar pra experimentar! Hã? É! Espera um segundo! Isso não é maquiagem! É chocolate branco! Hum! O quê? Mas... E o meu retrato? Eu acho que ela é bonita! Até sinto vontade de beijá-la! Eu a amo! Mesmo que ninguém mais goste! Hahaha! Ai meu Deus! Você virou um palhaço! Literalmente! O quê? Eu virei um palhaço! Hum! É tão chato! Ok! Eu acho que estamos prontos pra começar! Ei! Olhem aqui, interessados! Nossa primeira graduada é Cheryl! Ah! Meus pãs adoráveis! Você só está se formando porque seu pai pagou pela piscina! Parabéns! Por que você está me tocando? Eca! Eu não gosto disso! Tô indo embora! Aplausos para Cheryl! A seguir, Ellie! Eu tenho certeza de que o fotógrafo escolheu o meu lado bom! Aqui está o seu diploma! Sim! Eu conquistei! Sim! Com certeza! Hora da selfie! Ai! Que fofo! Tá! Agora saia do palco! Finalmente temos... Esse! Estou tão feliz! Uhul! Aqui está seu diploma! É isso! Oh! Prometi a mim mesmo que não ia chorar! Vem aqui! Vem aqui! Ok! Componha-se, Kevin! Você merece isso, Esse! Uau! Um diploma! Uau! Sim! Vai lá, Esse! É o melhor dia da minha vida! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David! Legal! O que ela escreveu pra mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Tão macia! Aham! Uau! Meus livros? Ah, verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Aham! Esse cara é super interessante! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E tá uma bagunça aqui! Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo tá se encaixando! Será? Tá terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Oh! Suave! Tá pior que o primeiro! Ah! Vamos! Foco! Você tá de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso, pétalas! E no meu caso, pétalas! Depois de fazer a volta toda, adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez, vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas! Para criar muitas novas texturas divertidas! Com um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Oh! Esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma espiral... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh! Não sei! Ah! Licença! Meu papel! Ah! Foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Vou alinhar minha perspectiva! Parece bom! Muito bem! Acho que estou pronto! Melhor comparar com o original! Oh! Isso não deu certo! Ali está ele! Eu só vou dar uma espiadinha nele! Ele vai amar isso! Oh! O que é aquilo? Ah! Que grosseiro! Ele deve estar tendo um dia difícil! Oh! Veja aquelas luzes ali! E isso me deu uma grande ideia! Eu tenho esta caixinha com moldura, então vou precisar abri-la! Agora tenho essas pequenas luzinhas de LED! Vou esticá-las por dentro da moldura! E pronto! Hora de recolocar o fundo! Uau! Ficou ótimo! Vovô! Luzes em uma caixa? Qual é a lógica? Ah, vovô! Vamos! Deixa eu te mostrar! Pegue sua imagem e coloque sobre o vidro! Oh! Entendi! Uau! Olha como brilha! Entendi! É uma caixa para fazer o traçado! Agora você pode recriar aquela figura! Muito bem! Hora de fazer uma nova tentativa! Eu vou só seguir todas as linhas que aparecem assim! Uau! Isso está funcionando super bem! Está quase fácil! Só preciso finalizar os últimos detalhes! Pronto! Isso deve resolver! Enfim, uma obra-prima! E tudo o que eu precisava era de uma moldura e algumas luzes! Muito obrigado pelo presente! De nada! Oba! Ainda estão equilibradas! Ela não tem ideia de que eu estou aqui! Eu tenho um plano! Que pedra bonita! Vem quietinha! Boo! Ah! Não! Meu óculos de sol! Por que você fez isso? Ops! Vou pegar! Quase! Espera! Está vendo isso? Preciso do seu telefone! Isso vai ficar ótimo! É isso! Continua! O que você acha? Uau! Que criativo! Olha lá! Você está pensando no que eu estou pensando? Esse livro é muito envolvente! Madison, olha isso! Eu ganhei muitas curtidas! Isso é impressionante! Que inveja! Vou mostrar para ela! Para onde ela está indo? Ei! O que será que tem de errado? Eu me sinto meio boba, mas isso vai ser épico! Uau! O que ela está fazendo? Olha esses movimentos! Que desespero! E tenho que ganhar mais curtidas! Isso tem que funcionar, certo? Por favor, pare! Admito! Você está impressionada! Posso ver? Viralizou! Agora me deixe em paz! Hum... Eu preciso ver isso! Pare! Ai! O crime perfeito! Vamos ver quantas ela ganhou! Zero? Mesmo? O que você está fazendo? Me dá isso! Eu preciso de visualizações! Mas como? Ah, já sei! Preciso do meu iPad e de um copo! Vou rodar um vídeo de fogos de artifício! E filmar através do copo! Isso deve funcionar! Olha isso! Uou! Agora sim vai viralizar! Vamos criar algo juntas! Isso é muito mais divertido! Vamos pôr um pouco de leite nesta tigela! E agora vou adicionar gotas de corante alimentício! Primeiro o vermelho e agora o azul! E claro, sem esquecer do amarelo! Agora preciso de um cotonete! Vamos tocar no leite! Lá vai! Está se mexendo! Posso escolher a direção que eu quiser! Agora vou fazer com que se misturem! Hum... Tô meio entediada! O que posso fazer? Já sei! Hora de fazer arte! Vou começar com essa tinta laranja! Criar é divertido! É difícil ficar entediado quando se tem tanta criatividade! Não posso deixar de me hidratar! Ah não! No que eu tava pensando! Meus dedos estão cheios de tinta! Droga! Que bagunça! Agora o que eu faço? Tem tinta em todo o copo! Hum... Espera! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vou usar um copo limpo e um dedo de tinta! Já deve ser suficiente! Agora vou desenhar uma linha na parte de cima! Bom! Vou adicionar mais algumas! Posso fazer uma pequena marca perto de cada pincelada de cor! Ih! Ficou tão fofo! Parecem pequenas luzes em volta do meu copo! Ficou muito mais bonito do que era antes! Não posso acreditar que criei isso! Um pouco mais de suco! É bem isso que eu queria! Hey! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta! 50% de desconto! Não é simplesmente incrível! Sim! É legal! Também acho! Mas olha a minha jaqueta nova! O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado! Eu tenho pop-its! Tanto faz! Também tenho esse caderno! Decorei com adesivos! Corações de estrelas! E alguns sorvetes também! Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum! Não tem como eu ganhar essa! De jeito nenhum! Deve haver algo que eu possa fazer! Tenho esses marcadores! Eu vou fazer uma vez! Espera! Acho que tenho um plano! Tenho marcadores e um estilete! Vou cortar a ponta! E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração! Oh! Olha como ficou fofo! E agora pego meu caderno! Vou usar o marcador como carimbo! E não precisa carimbar apenas corações! Eu tenho corações e estrelas agora também! Viu? Meu caderno também é decorado! Eu não precisei de adesivos! Uau! Não acredito que você fez isso! O esquilo tem que devolver meu sorvete! Não nessa estrada de pedregulhos! Isso! Hora de pintar! Eu sou um artista! Eu sou o melhor pintor! Pintar é divertido! Oh, não! Tenho dó do computador dela! Já sei! Só vou limpar! Espera! Tá manchando cada vez mais! Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior! Tudo ficou rosa! Ela vai ficar tão brava comigo! Ela tá acordando! O que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho! Muito suspeito! Espera um segundo! Ah! Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! Hã? O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca! Aqui está meu pobre laptop melecado! Preciso de mais tinta! A solução é colocar mais! E não remover a tinta! Branco e amarelo também! E um pouco de roxo! Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acaspanhado! Ok! Tudo pronto para usar o canudo! Vou começar a soprar essa tinta! Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop! Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza! E os padrões e as texturas são muito legais! Uau! Virou uma verdadeira obra de arte! É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano! Mal posso acreditar que ficou tão bom! Uau! Olha o computador dela! Tão legal! Isso ficou tão fofo! O Matthew vai adorar! Talvez não! Preciso consertar! Excelente! Eu não tenho borracha! Tudo bem! Devo ter uma no meu estojo! Cadê? Eu sei que eu tenho uma! Espere! Gina! Posso usar sua borracha? Por favor! Claro! Aqui está! Opa! Ei, você! Obrigada! Eu agradeço muito! Exatamente o que eu preciso! O Matthew ainda está com ela! Eu vou vê-lo! Ele vai ficar tão surpreso! Uff! O Matthew mora longe! Pelo menos eu não vou precisar tomar um banho mais tarde! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Mal posso esperar para vê-lo! O quê? Você está tão bonita hoje! Eu não acredito! E com a minha borracha? Isso é terrível! Maldito Matthew! Como ele pode? Nunca mais vou emprestar minha borracha para ele! O que eu vou fazer? Gina? Hã? Desde quando você está aí? Use o apontador! Como? Espere um minuto! Já sei! Obrigada! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou começar virando o apontador! Agora vou cobrir a parte de baixo do apontador com cola! Vou preenchê-la até em cima! Agora espero esfriar! Isso deve resolver! A cola vai apagar o lápis! Está funcionando perfeitamente! Agora posso terminar meu desenho! Achei que poderia ajudar! Eu te trouxe isso! Eu te trouxe isso! Ok! Ok! Hora de ser criativo! Isso está indo bem! Feito! Ficou incrível! Mas o que eu posso colocar aqui? Uma boneca? Hum... Ah! Outra boneca! Exatamente o que eu preciso! Não! Flores! Essa é uma boa ideia! São lindas! Hã? De onde vieram essas abelhas? Ah! Eu fui picada! Ah! Eu não posso arriscar! Esta sim é uma boa ideia! Você está de brincadeira? De jeito nenhum! Ah... Vamos! Pense! Ah! Já sei! Eu posso fazer um diário para ela! Comece com um caderno comum, abra a capa traseira, e comece a aplicar uma fina linha de cola ao longo da borda. Faça o mesmo na lateral na parte inferior da página. Em seguida, você precisará de um pedaço de fita rosa. Fixe a fita na cola. Repita isso com mais outros pedaços de fita rosa ao longo da parte inferior da página. Depois de fazer isso, você precisará de uma fita verde. Cole tiras de fita verde ao longo da lateral da página. Não deixe lacunas, coloque uma ao lado da outra. Agora feche o caderno, dobre a fita rosa sobre o caderno. Em seguida, passe a fita verde por cima e por baixo da fita rosa. Continue assim por todo o caderno com cada pedaço de fita. Você criará uma trama. Abra o caderno novamente, passe uma tira de cola na parte superior. Dobre o excesso de fita sobre a capa e cole. Certifique-se de pressionar bem. Aplique e cola ao longo da borda novamente por cima das fitas. Lembre-se de colocá-la apenas nas três bordas. Agora coloque uma folha de cartão sobre a cola. Faça um pouco de pressão para se certificar de que fique firme no lugar. Pronto! Um diário personalizado. Espero que a Dina goste. Eu estou pronto para o aniversário dela. Eu tenho algo para você. Uau! Papel picotado! Obrigada! Sério? Olha na caixa! Oh! É mesmo! Obrigada! Você é o melhor! Eu sei! Coisa interessante aqui! Uh! Olha aquilo! Oh! Já estamos andando há um século! Eu estou entediada! Uau! Isso é fascinante! Ei, Madison! Ótimo! Certo! Vamos! Ok! Olha ali! O que é isso? É impressionante! Nossa! É isso! Eu preciso de novos amigos! Essas vão ficar incríveis! É só pegar o ângulo perfeito! Quantas fotos você está tirando? Como estou ficando? Terríveis! Talvez eu possa ajudar! Com isso! Preciso do seu telefone! Vou colocar um pouco de água no chão! Isso deve resolver! Depois vou segurar o telefone sobre a posse e tirar a foto! Acho que você vai gostar! Uau! Você deveria trabalhar com isso! Ficou ótimo! Vamos! Vamos! Ficou ótimo! Tchau!